Foi bonito demais, mas estou sozinho Foi lindo de amor e hoje estou tão só Quero ver quem não chora quanto o amor vai embora Quero ver quem não chora quanto o amor vai embora A gente chega da urgência Sem dizer adeus Quero ver quem não chora Sem dizer adeus Meu amor foi embora Foi, foi, foi 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 Foi, 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 foi Foi, foi Foi, foi É, foi Foi Foi, foi Foi, foi Foi, ia Foi, foi